A meninada tá brincando na frente da escola A meninada tá pirando na frente da escola Não vou parar pra não olhar, pra não me atender Pra não ver o cara parado, passando em tudo de papel Lichando todas no céu Foi, 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 foi na cara preta Pegue esse menino que tem medo de caretão Ó, onde é que eu tinha parado? Quando os gambés chegaram na tua vila dando tiro pra tudo quanto é lado Tá anoiado, meu? Eu nem tinha chegado nessa parte, nem tinha falado de tiro ainda Claro que tinha, ó Você falou que os gambés chegaram na tua vila dando tiro pra tudo quanto é lado A mãe do moleque ficou achando que era com ele e saiu correndo atrás dos gambés Então, quando a vila chegou tava tudo cercado, viu? Gambé pra tudo quanto é lado Ih, o farol! Pô, toda criança tem direito à saúde, alimentação e educação? Sei lá Ô, meu, a velha tava doidona, a velha Ela gritava pro filho que era de paz, que tava até procurando o trampo, meu Era nada, esse maluco era mó vacilão que eu tô ligado Eu que nem sou da tua vila, tô ligado, esse moleque só dava vacilo Quanto você pegou? Dois pau e você? Pô, só peguei um Que pista! Ah, vai se fuder, ó Depois eu pego mais Ô, você acha que gente grande, tipo assim, tipo adulto, você acha que mente muito? Ah, não sei, meu pai sempre me fala a verdade Desde pequeno eu cresci e me fala Moleque, você nasceu é pra se fuder Se fudeu mesmo Olha lá, fechou, fechou Ô, é verdade toda criança tem direito ao lazer e educação gratuita? Sei Ó, meu, daí eu chego aqui Não tem o graço quesito aqui, ó Onde? Aqui, ó, essa palavra, ó Lazer Lazer Tá errado, pô Ah, o pé de ira aí, não enche E aí, tia de porra, que acha? Você acha que ela tava mentindo? Ela quer A mãe do moleque lá da tua vila Será que tá? Ah, não sei, eu acho que adulto é que nem a gente, quando precisa mente Pô, e polícia? Mente mais? Ah, não sei, nunca fiquei esperando pra ver Sempre que eu vejo um sai correndo Pô, o corpo do moleque tava lá, estiradinho no chão Quantos anos ele tinha? Sei lá, acho que 17 Pô, viveu bem pra caralho, porra Meu primeiro dia de aula na escola nova Oi! Oi! É o seu primeiro dia? É, sim Tinha gostado da turma Vocês fizeram a lição? Ai, eu fiz tudo Ó, deixa eu copiar Deixa eu Oi, Fri! Oi, Fri! Oi, Fri! Nossa! Vem, que menino estranho e esquisito Gente, ele é novo! Eu não gostei dele, ignora ele, ele é estranho! Qual é o seu nome? É, é Thiago Hum? É Thiago Bom dia, Sérgio Macieli Bom dia, querida professora A mão Pode sentar Não, você não Bom dia Bom dia Querida Querida Professora Bom dia, querida professora Agora senta, vai Ah, não, menino Eu vou fazer a chamada, viu, gente? Vamos lá Prichesca Eu! Rafudo Presente! Guchito Oi! Rechuda Eu! Nossa, quem foi que escreveu? É pra quem? Tiago 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 é você! Tiago é você! A mão, menino, a mão Quem foi que deu esse nome pra você, hein? Minha mãe Ai, que bonitinho Que bonitinho, né? Como é que chama, mamãe? Maria O pai da volta chama João Isso é muito esquisito, viu, menino? Eu sou normal Não, não é normal Guchito, explica pra ele, vai É assim, ó Eu sou normal Ah, que bonito Vai, repete Eu sou normal Ai, professora, acho que ele vai atrasar o andamento da aula Que vai, vai atrasar Ela nem a mão lhe aprendeu ainda, gente Sabe o que eu acho, gente? Eu acho que esse menino aí É de alguma classe especial Sabe como é que é, né? Mas não pode ter preconceito, viu? Eu não admiro preconceito na sétima série Viu? Ah, eu vou lá na diretoria e já volto Tá, a gente cuida dele Eu não cuido Cuida, né, princesca? Ô, Tiago A princesca cuida, viu? Tiago Tiago, gente Esquedito Ô, o que que aconteceu com a tua perna? Gente, ignora ele É estranho Pode ser contagioso Gente É desse gente indo sozinho Não, não, não Não me encosta Você vai ficar com ele Eu me encosta Não encosta Não encosta Não, não Não vou ver Ah, eu vou Não, não Seu malfeitoso Ai, meu Deus. Levanta! A mão! Querido! Calma, calma. Vamos ver, vamos ver. Como é que é seu nome? Que agúsculo. Ei! Que agúsculo, que agúsculo, que agúsculo.